Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje galera mostrando pra vocês aqui minha futura granja, né? Tô reformando aqui, tô fazendo aqui uma gambiarra, pra ver quem diz a história, passando uma tela aqui ó, não sei se pode ver já, já tem uma banda com a tela já toda, e hoje eu vim dar uma limpada aqui, eu já tenho aqui uma ninhada de capote que eu já vou mostrar pra vocês aqui, a gente chama aqui capote né, mas muitos chamam por aí de nega a linha da angola, e aqui a gente conhece muito como capote né, então acompanha aí que eu vou dar uma varrida aqui, e deixa o like aí, se inscreve quem não for inscrito, pra dar aquela coisa pra gente tá bom, e vamos pro trabalho aqui. Vou dar uma limpada aqui, pra ver que a gente vai tirar a mão, pra gente vai fazer o material, é show de bola, pra gente vai limpar, beleza? Muito obrigado a todos aí, acompanha aí que eu vou começar a limpar aqui, e bora que bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pois é galera, esse aqui era meu antigo chiqueiro, onde eu criava meus porcos, né? Deixa eu apoiar aí, ó. Nem máscara eu trouxe. Mas dá certo aqui. Aí tô transformando ele aqui numa mini granja, galera. Uma mini granja. É... Se vocês gostaram aí, ó. Deixa aqui esse super like aí pra ajudar aí. Se inscreve quem não for inscrito. E acompanha aí. Bora continuar. Vamos lá. Aí é muito grudo, muito grudo mesmo aqui. Não somente grudo, né? Mas tem palha de milho. Meu pai botou milho aqui dentro, né? Milho de espiga, né? E a folha do mato também, que cai, né? Tem muito mato aqui. Assombrando aqui. Aí cai. E vai acumulando aqui dentro, né? Mas agora... Tô dando uma limpeza aqui. Vai ficar show de bola. Dá uma pausada no vídeo aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta aí, beleza? Vai ficar muito tranquilo. Tamo junto. É isso aí, galera. De volta. Cuidado aqui no... Pequeno passo, né? Como vocês podem ver. Iniciei aqui. É... Primeiro passo aqui. Dei uma limpada. É... Aí, ó. Como vocês podem ver. Agora eu vou lá pra debaixo da latadazinha. A limpar a lata. Tá muito sujo. Acompanha aí. Daqui a pouco eu retorno aí, tá bom? Beleza? Obrigado a todos aí. Que acompanham. É isso aí, galera. Na limpeza da mini granja aqui. Da minha futura granja, né? E... Já limpei aqui. É... Agora eu vou limpar lá debaixo da tena, como eu disse, né? Aí, ó. Tá tudo limpinho aí, ó. Só falta lá debaixo. Aí... Vou limpar lá. Depois eu retorno aqui pra mostrar pra vocês. Tudo limpinho, tá bom? Valeu. Acompanha aí. Fala, galera. Tô de volta. Já dei uma limpada geral aqui na bicha aqui. Vou mostrar pra vocês aí. É... Já tô aqui com a minha primeira ninhada, já, né? Da minha... Mini granja, né? E... A tela aqui, como vocês podem ver, já passei uma tela na banda dela aqui. Falta esse lá aqui. E vou... Ver o que é que dá, né? Ver o que é que dá aqui. Se Deus quiser, futuramente... Se Deus quiser, já dá certo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Como foi que eu deixei aqui. E já de cara, eu vou mostrar a primeira ninhada pra vocês aí. Tá bom? Acompanha aí. Tamo junto e misturado. Valeu. Galera. Olha aí, galera. Como foi que eu deixei aí, ó? Tudo bem limpinho. Tá uma sujeira danada que vocês... Podem ver aí no início, né? E olha aí. De cara logo aí. Pra iniciar. Que coisa maravilhosa aí, ó. Olha. Aí, galera. Esse é o quartinho dela. Vai ficar o apendizinho, né? Onde era aqui o apendizinho dos corpos, né? Hoje vai... Agora, se Deus quiser, vai ser... Futuramento vai ser o... Pra eles aí, ó. Olha. Bebedouzinho deles aí, galera. Onde eu botei. Já tá tudo cercado de tela aqui, ó. Como vocês podem ver. Não sei se dá pra ver aí. Cercadinho de tela. Olha. Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui. Andando limpa no início. Aí. Se Deus quiser... Eu vou... Fazer uma coberturazinha aqui com... Com plástico, né? Com a lona. Pra quando chover... Não molhar dentro, né? Vocês vão poder acompanhar tudo aí. Vou poder... Vou... Filmar tudo dessa minigranha pra vocês. Tá bom? E ver... Que vai prosperar, se Deus quiser. Beleza? Vocês podem ver, galera. Aqui. Pra fora aqui, ó. Só é mata. Ó. Ainda vou varrer aí atrás aí, né? Deixar tudo bem limpo. Tudo bem ensaladinho. Tá aí a tela. Primeira parte de cima aí, ó. Tá aí. Show de bola. Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui. Tá aí minha primeira linhada. Tá aí. Provavelmente... Sábado ou domingo. Vem mais outra linhada pra cá, né? E filmarei pra vocês tudo. Mostrarei pra vocês tudo aí. Beleza? É isso aí, galera. Deixa o joinha aí. Pra fortalecer. Olha que benção. E deixa nos comentários aí. Qual o nome científico mesmo desse animal... Dessa ave aí, ó. Beleza? Valeu. Virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E terminar o vídeo. Beleza? Encerrar o vídeo. É isso aí, galera. Quem gostar aí... Deixa nos comentários aí embaixo aí. Quem souber o nome dessa ave... Esse animal... Deixa também nos comentários aí. Aqui a gente conhece como capota. Vocês aí... Eu não sei como é que vocês conhecem, né? Mas deixa nos comentários aí. E... Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Aí tem mais vídeo, hein? Sobre essa mini granja aqui. Acompanha aí. E vai dar tudo certo. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha. E... Tamo junto. Até o próximo. É nóis. Tchau.